Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos sejam bem. Estamos de volta para falar de arte e referente à semana 13 do quinto ano. Vamos lá então. Então daremos continuidade à atividade de dança na atividade da semana 13. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar aqui o nome de vocês. Estão vendo que tem um espaço para pôr o nome, uma linha. Vão colocar o nome completo de vocês. Escrevam o nome completo, se for possível o ano de vocês. A data também que vocês estão realizando as atividades. Atividade 13 de arte. Quando assistimos uma apresentação de dança, ficamos impressionados com a beleza dos movimentos, a sincronia entre os dançarinos, com a precisão com que cada passo é realizado no palco. Mas antes da coreografia, o conjunto de movimentos, é necessário desenvolver as condições para dançar. Ou seja, é preciso técnica. Preciso de técnica para executar cada movimento. Então para realizar os movimentos de dança é necessário técnica. Então vamos ver algumas possibilidades de deslocamento. Então primeiro, escolha um local que esteja livre de objetos que possam atrapalhar sua atividade. Então a primeira coisa a fazer em uma dança é organizar o espaço da dança. Esse local tem que estar livre de objetos para não atrapalhar a sua atividade de dança. Segundo, escolha duas músicas de sua preferência. Uma mais rápida e outra mais lenta. Aí vocês irão escolher uma música da preferência de vocês. Uma música mais lenta e outra mais rápida. Terceiro, escolha uma direção de deslocamento. Para frente ou para trás, para o lado esquerdo ou direito. Terceiro, é quarto. Crie um movimento, coloque a música mais lenta e vá dançando no deslocamento escolhido. Exemplo, balançando os braços, caminhando para trás. Então aí vocês irão criar um movimento e vocês irão colocar uma música mais lenta. E aí vocês irão dançando no deslocamento escolhido. Aí o exemplo que está aqui então é vocês balançar as mãos, balançar os braços e caminhando para trás. Aí vocês irão criar os movimentos. Quinto, troque a música e faça o mesmo movimento e o mesmo deslocamento, mas agora mais rápido. Aí vocês irão trocar a música e colocar uma música mais rápida e realizar o mesmo movimento e o mesmo deslocamento. Só que agora, dessa vez mais rápido, né? Para acompanhar a música. Sexto, grave um vídeo ou tire uma foto da sua prática. Caso isso não seja possível, escreva como foi realizar essa prática. Quais foram as dificuldades, como se sentiu, como foi escolher a música e os movimentos. Enfim, escreva tudo o que achar importante. Aí vocês irão escrever como que foi essa prática que vocês realizaram de dança. E vocês irão escrever nesse quadro que está aqui embaixo, que vocês estão observando. Tá bom, gente? Sugestão, treine novas possibilidades de movimentos e deslocamentos. E eu espero que todos tenham entendido. Por hoje é só. Até a próxima aula. Estou à disposição para quem tirar as dúvidas dos alunos. E fique com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal!